Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal, aqui é o canal das receitas da Ana. Hoje, com este maranhal de legumes que temos aqui em cima, não é difícil de adivinhar, lembrei-me. Vou mostrar como é que se pode fazer uma sopa, muito simples e é rápido. E com uma panela de sopa dá para fazer várias refeições. Nós cá em casa somos 4 pessoas. Com esta quantidade de legumes que eu tenho aqui, que eu vos vou mostrar, vou utilizar aqui uma panela média, está bem? Não é uma panela grande, também não é uma panela pequena. Esta panela leva aí sensivelmente, no máximo, 4 litros de água, penso eu. Mas eu já vos vou explicar como é que fazemos a sopa. Não vamos colocar 4 litros de água, não é nada disso. Pronto, estou só a dizer qual é que é mais ou menos a quantidade da panela. Com uma panela de sopa, nós cá em casa somos 4, fazemos 3 refeições com esta sopa. Portanto, durante 3 dias. Portanto, comemos hoje, comemos mais a sopa ao jantar. Pronto, vamos comer hoje, comemos amanhã e comemos depois. Portanto, dá... Ou seja, para quem também tem que andar a trabalhar e a sair de casa todos os dias, às vezes é complicado estar a preparar refeições. Com uma panela de sopa, você já tem o jantar garantido. Pronto, depois é só mais qualquer coisa e está feito. Então, vamos lá. Eu hoje, vamos então fazer aqui uma sopa de espinafos. Eu tenho aqui os espinafos, eu por norma faço primeiro um creme de legumes e depois coloco sempre alguma verdura no fim. Pronto, ou algum legume no fim. Neste caso, vamos deixar os espinafos para o fim. Agora, o que é que nós vamos usar primeiro? Vamos colocar... Então, tenho aqui um quilo de batatas, está bem? Tenho aqui uma cebola média mais uma cebola assim mais pequenita. Portanto, duas cebolas. Três cenouras e tenho aqui este crogete da minha horta que, em vez de esticar, engordou-se. Está assim gordo? Não interessa? Está ótimo. Vamos fazer então um creme de legumes, está bem? Um quilo de batatas, duas cebolas, três cenouras e um crogete. Vamos lavar, vamos tirar as cascas, vamos arranjar tudo. Vamos colocar aqui para dentro da panela. E vamos pôr a panela em lume. Vamos fazer o creme de legumes primeiro. Vamos lá então. Pronto. Já temos aqui a panela com os nossos legumes, está bem? Agora vou colocar a água, mais ou menos aqui à altura que estão os legumes. E vou colocar uma colher de chá, mais ou menos de sal, está bem? Depois, agora, temos de deixar levantar a fervura, ficar tudo bem cozido para depois podermos triturar, está bem? Agora é isso, é pôr ao lume, deixar levantar a fervura, quando estiver cozido, trituramos. Vamos, ainda estão aqui os espinafres, ainda não estão aqui, está bem? Os espinafres vão ficar para o fim, já voltamos. Portanto, já tenho a panela ao lume, está bem? Agora, o que é que eu vou fazer aos espinafres? Os espinafres ainda estão assim, inteiros, com estas parras grandelhonas. Eu agora vou lavar muito bem os espinafres, vou cortá-los assim, só aos bocadinhos, e vou deixar ficar aqui dentro. Porque eu só vou adicionar os espinafres, já depois do que lá está dentro da panela, ser tudo triturado e ficar assim um cremezinho. E depois então é que eu adiciono os espinafres, que é para nós termos assim alguma coisa verde assim, lá na sopinha, para a gente mastigar também é bom. Os espinafres, atenção rapaziada, aí em casa, os espinafres são ótimos, têm muito ferro, são ótimos para o sangue, está bem? Vejam isso. Eu estou a fazer assim com os espinafres, mas este creme que preparei agora dá para qualquer tipo de sopa. E vocês podem variar depois outro tipo de verduras, agriões, nadiças, couve, podem juntar por exemplo os couve, quando eu digo couve é por exemplo o repolho. Pronto, vocês depois podem pôr o legume que vocês quiserem, está bem? Esta base, no fundo, esta base de sopa dá para quase todas as sopas, está bem? Pronto, agora vamos lavar os espinafres e cortá-los aos bocadinhos. Então vamos lá, já ferveu, já estava tudo bem cozidinho, já triturei aqui a sopa, entretanto provei que precisa de mais sal, portanto vou adicionar mais uma colher, está bem? Portanto vocês provem sempre, tudo o que vocês façam aí em casa provem sempre, está bem? Para ver se é necessário o sal. Eu vou pôr aqui mais um bocadinho de sal, porque eu provei a sopa e ainda precisa de mais sal, pronto. Está assim um cremezinho, eu vou-vos mostrar. Está triturada, vou-vos mostrar. Pronto, está assim um cremezinho, está bem? Eu vou acrescentar uma pinguinha de água fria, mas é mesmo muito pouca coisa, está bem? É só mesmo assim mais um bocadinho. Porquê? Porque agora vamos adicionar os espinafres e vamos deixar ferver os espinafres, está bem? Portanto, os espinafres é uma coisa que eu cozo muito rápido. Eu cortei assim de forma grosseira, está bem? Cortei os espinafres aos pecados, lavei-os e cortei-os aos pecados. E agora vamos colocar os espinafres aqui dentro e os espinafres cozem muito rápido. É só deixar levantar fervura e apagam a sopa, porque depois isto está tão quente que eles acabam de cozer aqui dentro. Não é preciso estar aqui e gastar mais gás ou luz no vosso caso. Não sei, sei gás, sei a luz. Portanto, não se justifica porque isto realmente coze muito rápido. Está bem? Portanto, colocamos aqui a panela ou vamos pôr os espinafres lá para ver. Vocês colocam os espinafres a gosto. Eu como gosto com bastante verdura. Esta taça cheia de espinafres. Mas vocês colocam a gosto. Está bem? Pronto. Mochemos. É isto. É isto. Agora é deixar levantar fervura, assim que ferver. Põem uma colher de azeite se quiserem. Se não quiserem, não põem. Está bem? Eu vou pôr uma colher de sopa de azeite no fim quando apagar o lume. Pronto. Agora é só deixar levantar a fervura e apagar. E a nossa sopa está feita. Pronto. E tenho aqui refeição, jantar. Vá. Para... Três vezes para nós cá para casa. Uma espita, mas com qualquer coisa. Está? Então vá. Tchau. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal para receberem logo em primeira mão todas as novidades que eu vou pondo aqui no canal. Está bem? E façam like aí em baixo. Tchau.